A CESP já saiu? Já. Como é que foi? O resultado não foi bom e eu vou explicar por quê. Tem uma técnica que eu tenho que explicar para as pessoas o que aconteceu, mas é essencialmente o seguinte, a empresa, na prática, ela tem uma única hidrelétrica, que por sua vez é bem grande, e existe uma coisa chamada sazonalização de energia, que é o quê? Porque ela tem uma determinada capacidade que ela pode gerar ao longo de um ano e ela pode distribuir um pouco mais, um pouco menos, ao longo dos trimestres, de acordo com estratégias comerciais, de maior preço, menor preço de energia. E nesse trimestre ela distribuiu pouco, ela acabou alocando pouco dessa capacidade nesse trimestre e quando vocês olham o balanço energético dela, o quanto ela tem de contratos fixos que ela precisa entregar, ela tem bastante. E o que eu quero dizer com isso tudo é que à medida que ela aloca pouco nesse trimestre, essa diferença em relação às obrigações que ela precisa entregar, ela precisou ir ao mercado e ela comprou esse excedente de energia. Então ela teve uma compra de energia maior nesse trimestre por questões estratégicas. De fato, o preço de energia está mais baixo e ela decidiu tomar uma atitude de alocar parte dessa capacidade menos nesse momento para um pouco mais à frente tentar pegar melhores oportunidades. Então, nesse trimestre, ela teve uma compra de energia. Então, peço até para quem estiver assistindo dar uma olhadinha ali, bem rapidinho ali no balanço dela na linha de compra de energia. ela deu uma subida. Consequentemente, se você tem um pouco mais de custo, a margem diminui. Então, assim, por ela ser basicamente uma geradora, ela tem margem muito grande, 60% de margem bíblica, coisas assim. E nesse trimestre foi só de 48%, só 48%. Ou seja, bem abaixo do histórico, mas por causa dessas questões. E, dito isso, ela tem uma despesa financeira grande também relacionada a litígios. Essa parte, ela é um impacto não caixa. Então, é algo que ela precisa reconhecer no DRE, mas não necessariamente ela precisa pagar em caixa. Então, ela apresentou prejuízo de 58 milhões, mas isso preocupa? Não, exatamente por isso. Porque boa parte do custo financeiro que ela tem é um custo não caixa. E dessa parte, então, quem olha o prejuízo, nossa, a empresa está dando prejuízo, que ruim. Fiquem tranquilos que é necessário o entendimento dessa questão para entender o que é isso da SESP. E eu estou falando isso tudo porque ela gerou caixa, gerou 150 milhões de reais em caixa, uma conversão de caixa em relação a EBITDA de aproximadamente 60%. É verdade que a EBITDA foi um pouco mais baixa, ela tem potencial de gerar muito mais caixa do que nesse trimestre. Então, é isso. O resultado estruturalmente não foi ruim, mas eu estou falando isso tudo, estou introduzindo toda essa questão, porque é um case que eu gosto muito. exatamente por ela ser, no final do dia, somente uma geradora, somente uma geradora, uma geradora de mais de mil megawatts, é uma geradora gigantesca, geradora de caixa livre, ainda está cortando custos referentes ainda da privatização, ali ainda tem alguma gordura de SESP estatal. Ela tem, historicamente, endereçado muito bem a questão dos, a gente chama de ativos, ativos off balance, ativos que não estão reconhecidos no balanço, que vieram desde a SESP estatal, e, cara, trimestre após trimestre, eles têm reduzido essa questão, estão endereçando e reduzindo essa questão muito bem. Nesse trimestre, nós não tivemos nenhuma novidade em relação a esses valores, mas no trimestre passado, eles cortaram 1 bilhão, do total de um pouco mais de 10 bilhões, é muito, em apenas um trimestre. E eles estão conseguindo reduzir, 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 trimestre após trimestre. Vale lembrar que a privatização da empresa tem uns 2 anos, algo desse tipo. Enfim, está tudo indo muito bem, com uma geração de caixa gigantesca, e eu acho que ela tem tudo para ser estruturalmente ou uma boa pagadora de dividendos, ou uma plataforma de crescimento, pegar aquele caixa e investir em novos projetos, seja de geração ou de transmissão. Distribuição, acho muito difícil, quase impossível, mas ela tem ali uma série de alavancas para serem trabalhadas com o balanço que ela tem hoje e com o fluxo de caixa que ela tem ao longo dos próximos meses, anos, trimestres, etc.